E aí pessoal, trazendo aqui mais um desafio, tônico criado, esses tônicos dois aqui precisam de receita e esse aqui, se eu não me engano, eu acho que eu não tenho nem receita, que é o tabaco de ano e o cassis, que pode criar na fogueira do acampamento ou na fogueira da natureza. E aí o desafio concluído, fácil, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda muito o YouTube divulgar o trabalho da gente. Valeu!